Muito bem, muito obrigado. Respeitarei, gostaria de mais bem-vinda. Cumprimento do Sr. Presidente, do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, Almirante António Mendes Carvalho e todos os colegas e colegas que nos estão a ouvir. A minha pergunta é muito simples, mas antes de o fazer gostaria de felicitar as Forças Armadas por todo o trabalho, todo o apoio que têm dado às comunidades e à população no combate ao Convite 19. E queria fazer a seguinte pergunta. Dado que o distrito de Braga, de onde o seu eleito, tem uma zona costeira que abreja o Conselho de Esposende e com praias de Esposende, Fão e Apulia, como é que é possível, como é que vai ser possível conciliar, digamos, as restrições que estão em curso e que virão no futuro, no imediato, com aquilo que é a utilização por parte das populações e dos verneantes das praias em causa, neste caso, Esposende, Fão e Apulia do distrito de Braga. Era só isso e não queria fazer mais nenhuma pergunta. Mais uma vez, muito obrigado ao Sr. Presidente da Comissão por me ter dado esta oportunidade de partilhar e para informar os eleitores aqui desta zona. Muito obrigado. Muito obrigado.